Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem E estamos aqui novamente para fazermos mais uma receitinha fácil, rápida e prática também Hoje vamos fazer um bolinho, vamos aproveitar que o tempo hoje está friozinho, está nublado Podem ver pela imagem, nossa imagem está um pouco escura E vamos também aproveitar a estação das amoras, isso mesmo, estamos na época das amoras Então vamos fazer um bolinho de amora, olha ali para vocês verem Gente, esse bolo é uma delícia, pode ser com a amora fresca ou congelada, tá bom? Então, e antes de irmos para a nossa receita, eu peço vocês para deixar um like e compartilhar Então vamos deixar de enrolação e vamos lá para a nossa receita? Então pessoal, como eu falei para vocês, vamos começar a fazer o nosso bolo de amora É uma versão quase o bolo cinco copos, vai ser seis copos aqui, vamos dizer assim Então vamos lá começar o nosso bolo de amora Hoje vai ser amora porque está na época de amora, né? Então vamos lá, vamos aproveitar a estação das amoras e vamos fazer um bolinho Eu vou começar aqui com leite, tá? E o copo que eu estou usando de medida é esse aqui, ó Esse aqui onde eu medi amora Ele tem 400 ml, tá? Aí se vocês quiserem fazer um bolo menor, vocês coloquem num copo menor, tá bom? Ih pessoal, vocês acreditam? Eu já ia esquecendo aqui do principal Quem sentiu falta aí? O ovo Isso mesmo, eu vou pegar o ovo para a gente continuar a nossa receita Voltando aqui, ó Agora sim, né? Podemos continuar a nossa receita com o ovo, né? É, três ovos aqui, três ovos inteiros, tá? Aqui, o açúcar, tá? E meio, aqui eu tenho meio copo de óleo, tá bom? Agora vamos misturar E agora o, a farinha, não, né? A farinha de trigo Vamos colocando aos poucos e mexendo Se vocês quiserem, podem bater no liquidificador, tá pessoal? Também Bate a massa, né? E deixa para misturar fora só o fermento e as amoras, né? Para misturar Agora eu vou colocar o outro copo de farinha Eu fiz nesse copo de 400 ml, porque eu quero um bolo grande Tá? Minha forma é grande Igual eu falei, se vocês acharem muito, é só dividir a receita Gente, a gente sabe que a amora é meio sem gosto, né? Eu vou colocar aqui a raspa de um limão, tá? Eu vou colocar o suco de um limão Agora E a raspa Vamos misturar mais um pouco Pronto, misturei bem Olha para vocês verem Traz aqui pertinho para vocês verem, ó Ficou bem misturadinho A massa Né? Eu espero que não esteja muito escuro aí para vocês Porque Aqui o tempo hoje está nublado, viu? Está chovendo Aí está um pouco escuro Estou com a luz aqui, mas Espero que fique bom Agora vamos colocar O fermento Eu estou usando aqui duas colheres de sopa, tá? Porque é igual eu já falei A minha receita Então o meu copo é grande Agora vamos colocar o nosso copo de amora A minha amora aqui já está lavada E escorrida, tá? Ela aqui não está congelada Mas se eu não tivesse ela fresca Poderia ser congelada também Vamos colocar um copo Agora vamos misturar com mais delicadeza, né? Agora pronto, pessoal Agora aqui Eu já tenho Uma forma já Aqui Untada Né? E infariada Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, ó Untada e infariada, tá? Essa forma minha aqui tem 26 centímetros de diâmetro Então agora vamos virar a nossa massa aqui nela E lembrando que o meu forno já está pré-aquecendo, tá? Pronto Agora eu vou levar ela no forno E volto para mostrar para vocês o bolo pronto e desenformado, tá? Vou deixar ele esfriar um pouco e desenformar Espero que dê, né? Para desenformar E falo para vocês quanto tempo que ele ficou no forno, tá bom? Então, pessoal, estamos aqui de volta, né? Ficou pronto o nosso bolo Ficou 35 minutos no meu forno pré-aquecido, tá? Fiz uma decoraçãozinha com açúcar impalpável E amoras fresca, tá? Poderia ter feito uma geleia Vou mostrar para vocês como que ele fica por dentro, tá? Eu vou partir E vou mostrar para vocês Bem de pertinho Espero para vocês verem Eu dei uma aproximada na imagem, né? Para mostrar para vocês bem de pertinho Fica bem fofinho, tá? Nossa Fica bem macio Vou tirar aqui essas amoras aqui Para elas não caírem Deixa eu mostrar para vocês Virar e mostrar Olha aqui como que fica lindo, ó Fica bem macinho, gente Esse bolo é uma delícia, tá bom? Espero que vocês façam e gostem, tá bom? Então, pessoal, tchau Até a próxima receita Tchau, tchau 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 Tchau